Bom, outro vídeo, mulheres em podcast, tem sido uma tendência tão grande ter podcasts espalhados por aí, mas as pessoas geralmente não tem papo na língua, né, porque é uma conversa tão próxima, tão afinada, tão sem rodeio, sem mestinha, e as pessoas geralmente sentem, se livram em falar o que pensam e sentem diferente da televisão, você tem que, você tem que, bom, você sabe, isso é restrito. Vocês estão aqui agora, por quê? Qual que é o problema? Não precisa falar que me ama pra me comer, porque ao mesmo tempo que você quer me comer, eu quero te dar, e tá tudo bem, então cria um relacionamento, se você, não precisa criar um relacionamento, mamãe, é só você falar, quero te comer, eu vou falar, tudo bem, eu também quero te dar, vamos apertar as mãos e vamos pra cama transar, é isso, entendeu? Bom, vamos dar contexto a essa história, você não precisa falar pra ninguém, ou caprichar, incentivar, caraca, vocês viram uma coisa ruim, pra você dar pra alguém, você é livre em dar ou não dar pra alguém, Mas nos últimos tempos a gente não tem sido direito com nossos parceiros, cara, eu só quero transar contigo e foda-se, o resto é história, a gente não faz isso, a gente esconde e diz, ah, eu te amo, vai miramulando, no final de tudo a gente só quer transar, depois de transar a gente foda-se, mas tem mulheres que hoje em dia já pegaram a visão, papai, Então só, seja honesto, diz pra ela o que é que você quer e papo, evita papo vem, papo vai, pelo que entendi, muitos homens gostam de iludir, mentir, descaradamente para levar mulheres pra cama, isso é verdade, só pra concordar com o que ela falou, então, em vez disso, ela prefere que eles sejam direito, honesto, sem rodeio, papo reto, mano, falo que toquei, Só que nessa de você ser muito direito e honesto com a tua parceira ou com a pessoa que você quer levar pra cama, ela pode virar o jogo, tá? Por isso muitos de nós entram com esse papo retoal, mas é errado que você faz isso, cara, se não ama, então não se aproxima de ninguém, fica você e a tua punheta.